É um prêmio muito especial na minha vida. E você, tem micose de unha? Conquiste seu pé de ouro. Né, seu Mário? É! O Inha Plus Antimicótico é campeão para vencer a micose de unha. Ele elimina os fungos que deixam a sua unha amarela e grossa podendo até cair. O Inha Plus é rápido, seguro e eficaz. Penetra profundamente na unha agindo diariamente contra a micose. O Inha Plus Antimicótico. Vence a micose de unha. E você encontra na Drogazil e Droga Raia. Se vocês terem os sintomas, o médico deverá ser consultado.